Melhor ainda o giro do cano, ó a disparada aqui no meio do Vinícius, a bola chegou nele, agora vai ter que encarar a jogada na base da individualidade. Chegou a ajuda, chegou a ajuda com o Léo, Léo vai pro fundo, faz o cruzamento, bola perigosa, bate e vai pro gol! Gol! Carlinho! Gol do Vasco! De contra-ataque do artilheiro, bola na área, da chegada pelo lado, e o meio-campista aparece na área, já luta pra pro fundo do gol! Carlinhos, camisa 23, pra ganhar aquele abraço da galera do Vasco, precisando de gol, precisando de ponto! Chegou na área e fez! O futebol tem detalhes e caminhos que às vezes são os mais inimagináveis. O cano sai pro lado, dá um giro, bota a velocidade, o cara do dois toques da bola, arrancou, tocou no meio, achou o Vinícius, veio a ajuda do Léo, gol de Carlinhos, caiu! E aí no corta-luz, tá sozinho, só agora vai surgindo o Vinícius, o argentino prendeu, esperou sim, a chegada do Vinícius, o Vinícius tá isolado no meio de dois, apontou aqui no corredor direito o Léo Matos, pinta o cruzamento pra dentro da área! Gol! Gol! Olha ele aí! Carlinhos, pro Vasco! Gol! Numa bela descida e contando com a inteligência do artilheiro Germán Cano, quando tudo parecia perdido, quando tudo se desenhava contra, a calma e a frieza do Cano. Primeiro pra tocar a bola pro Vinícius, e o Vinícius também com um alto sentido de percepção de jogada, viu a ultrapassagem do Léo Matos, e o Léo Matos botou na medida pra conclusão precisa do Carlinhos! No contra-ataque, o Vasco abre a contagem em São Januário, nove de jogo, um a zero, gol de Carlinhos, o camisa vinte e três, Lédio! De lançamento é feito pra Vinícius, domirou, perdinho na meia do Bandaária, protege a bola pro Vasco da Gama, aqui na direita, abriu na ponta, Léo Marcos, liga de fundo já, cruzamento na área, a bola passa pro gol! Gol do Vasco! Carlinhos! Pega bem o cruzamento lá da esquerda, de primeira desvia na saída do goleiro e mete no fundo do gol! Carlinhos, marca para o Vasco da Gama, gol do Vasco, um a zero pro time de São Januário! Carlinhos, camisa número vinte e três, é bola na rede! Bola na rede! Um a zero pro Vasco, agora dez minutos do primeiro tempo, o juiz tá conversando com a cabine, pra ver se valido o gol, se teve algum problema! É, pediu pra que não seja dada a saída, pra ver se o gol vai ser confirmado ou não! Detalhe, Bruno Faria, gol do Carlinhos, Bruno Faria, anota aí! Germancano, lá vai o artilheiro, correu pelo meio, procura trabalhar a bola na intermediária, agora com o Vinícius, perto da grande área, o Vasco se aproxima da área, a bola chega pela direita para Léo Matos, vai cruzar a grande área, levantou, tentou cano, bingo! Gol! Gol do Vasco, Carlinhos é o pai da criança, a bola passou pelo cano, entrou Carlinhos pelo lado esquerdo pra completar depois do cruzamento do Léo, e a bola tá lá no fundo do gol, com aquele barulhinho bom, barulhinho bom de bola na rede! Boa, 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 Carlinhos! O Vasco larga na frente aos nove do primeiro tempo, Carlinhos completou depois que a bola passou pelo artilheiro cano, e botou lá no fundo do gol pra começar a virada vascaína no campeonato brasileiro! E ele foi lá, e deu o recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, um Carlinhos! Gol! Que jogada legal, hein Vitão? Já tomou no meio, Germancano, já dribla, Vinícius fecha por dentro, lançado, vai embora Germancano, toca a jogada pela meia direita, se quiser prefere o passe pela direita com o lateral, Léo Matos na aproximação, Léo domina, cruzou, pra cano, passa vem Carlinhos, escorou, é gol! Gol! Gol do Vasco! Carlinhos, Carlinhos, camisa 23, a jogada bem na direita, com Léo Matos levantando forte a bola, cano tenta o toque e não consegue pegar de cabeça, fecha atrás da marcação, Carlinhos completamente livre, Põe o pé esquerdo, manda pra dentro, oito minutos e meio de jogo, o primeiro tempo em São Januário, um pro Vasco Santos, zero! John, não tem jeito, tá feito! Carlinhos, um a zero, Vasco da gama, Gustavo Soler! Fez a passagem, ganhou essa bola, ainda o Germancano com ela, no corredor, soltou, pro Vinícius, tá no mano a mano, não tem ninguém! Agora chega pela ponta direita, Léo Matos, é o Vasco na boa, lá vai o Léo com ela, cruzou, olha a chance pro golaço! Que lindo, que lindo, e que lindo! Vasco! Gol! 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 É do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do Vasco da gama! Jogada vem da direita, e o Carlinhos, aparece com o pé esquerdo, mete o pé na bola, deu de chapa, pra rede, indefensável por completo, não deu pro goleirão, John Vitor! Balança, e como balança a rede do Peixe, um golzinho desses, com menos de dez minutos de bola rolando, é demais pro coração do torcedor Cruz Maldi, só quem é Vasco, só quem é Vasco, pra dimensionar quanto vale um gol desses, pra dizer que o Vasco está vivo, ele aponta pro céu, é abraçado por todos os companheiros, senhoras e senhores Carlinhos, muda o placar na colina! Vasco! Agora tem um golaço do Carlinhos, Santos! Zero! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é só quem eu tenho, Vasco, Vasco, o fim é gol do futebol! Méritos para o centro perfeito de Léo Matos Wellington! O segundo time do Vasco vai levando lá pelo centro do Caixão, torna o campeonato, sempre perigoso, enfim, eu toco pra Vinicius, o Vinicius recuperou, dominou, ganhou, pediu, abre o balão aqui na ponta do Vasco, chega Léo Matos, Léo Matos vai cruzar, provocando gol, chegou, desceu, voltou, é gol! ão 걸! Carlinhos! ão salsa! ão? ão do Vasco! É gol, que felicidade ão, é, é, é de Carlinhos! Com carinho da 23. Bem o Vasco. O cruzamento da direita. O arranjo em tiro no cano. Passou pela bola. Sobrou para Carninho. Ele chegou chapando. Sem a bola cair. E com a perna esquerda jogou profundo no gol do Santos. Carninho. 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 Carninho marca. E o Vasco na gama sai na frente. O Vasco. Um santo zero. E agora João. Para toda a gente. Vascaína. Para o Carninho. E para mais ninguém. Diga lá Espírito. Vai para a área de Amancano pelo setor esquerdo. Dominou. Abre aqui na chegada da grande área. Agora então para Julinho. De frente para o crime. A abertura foi feita na lateral direita para Léo Matos. Ele vai na linha de fundo. Evonessa com ele. Cruzamento da grande área. Passou por todo mundo. Escora a dançou e dada. Acertou. 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 Vasco. Do Vasco. Juninho. Esperteza. Esperteza. Ele cruzou. Carlinhos foi lá e conferiu para o fundo da rede. Carlinhos. Camisa número 23. Ele abre o marcador aqui em São Januário. Ele não é fraco não. É bola na rede do peixe. É vibração de montão para a galera do Vascão. Carlinhos. Esse cara é bom. Pode crer. Agora no placar da 94. Vasco. Vasco. Um Carlinhos. Santos. Zero. Noventa e quatro. Puxa e gol. A curtição do gol. Amanda Viana. É Luiz Felipe. Vem trazendo o time do Vasco. Programa de ataque. Fecha na entrada da grande área. Vinícius. Bola por baixo para ele. Recolheu. Dominou. Espera a passagem. Na direita. Ninguém passou. Agora chega na passagem. Leal Matos. Leal Matos. Recolhe. Domina. Levou para o fundo. Pé direito. Levantou para o cano na área. Passou. Vem o toque. É gol. 105. É gol. Do Vasco. Na jogada do Vasco pela direita. Leal Matos levou para o fundo. Cruzou. Bola passou pelo cano. Na empadra pequenária. Fecha o atacante do Vasco. Carlinhos. Tem a 23. Estampada na camisa. Com a canhota. Com o gol praticamente escancado. Abre o placar em São Januário. O gol é do Vasco. Na cruz de Malte. É o teu pendão. Vascão. Faz a festa na ação vascaína. O Vasco sai na frente. Na marca de 9 minutos de bala rolando. O primeiro tempo dá registrado. Carlinhos. Vasco 1. Zero para o Santos. João. Não chora não. Goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. A emoção do futebol. 105. É gol do Vasco. O detalhe do gol. Lucas Basílio. E lá vem o Vascão de novo. Lá vem o cano pela ponta esquerda. Dominou. Parou. Olhou a marcação. Olha pelo meio. Vinícius. Dominou. Tenta de frente para a área. Tem dois jogadores do Santos. Ele abre a jogada agora com o Léo Matos. Pela ponta direita. O cruzamento no meio da área para o cano. Olha o gol do Vasco. É 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 do Vasco. Carlinhos camisa número 23. O cruzamento do Léo Matos pelo lado direito. O Carlinhos emendou com a perna canhota. Um golaço. 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 Marcelo. Saudades se manda a cano. Vem para o câmbio de ataque. Pisa nela. Tira o time da jogada. Alisson chega na marcação. Bola rolada por dentro. A Vinícius. Domina Vinícius na faixa central. Na entrada da grande área. Abriu o passe para o lado direito. Léo Matos dominou. Preparou o cruzamento. Levantou. Na boca do gol. Olha o toque. Carlinhos. Gol. É do Vasco. Da Gama. Carlinhos para abrir o placar em São Januário. Descida pelo lado direito. Vinícius acionou. Léo Matos. Ele levantou. Na boca do gol. Cano disputou com o Luiz Felipe. A bola passou pelos dois. Não passou pelo Carlinhos. Fechou para o lado esquerdo. Batendo de primeira. Sem chance de defesa para o John. Que ainda mergulhou. Mas nada show. Carlinhos. Abriu o placar para o Vasco. Da Gama em São Januário. No Rio de Janeiro. Carlinhos. 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 De peca em outro peca. Balança a rede. Na frente o Vasco da Gama. John confere que ela está lá no fundo do seu gol. Carlinhos. Vasco. Santos nada. Ricardinho. E primeiro no díblio de copo. Boa arrancada ali do Germancano. Ele domina. Ele tocou na intermediária ofensiva. Recebeu o Vini. Está sozinho. Ele abriu a bola aqui pela direita. Agora aqui chegou. O Leomar que chegou. Foi para a linha de fundo. Vai cruzar. Cruzou a bola. Viajou. Passou pelo Pedro. Gol. 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 É do Vasco. Vasco. O Vasco é do Vasco, é do gigante da colina, é Mouclus, Maltino e São Januário Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta Todo cedo ou vascaína em todo esse planeta É alegria, alegria Carlinhos, Carlinhos começou a arrancada do Germão Carlinhos, camisa 23, porque isso aqui é Vasco, eu não sou derivado, nem Rubão Ele botou o Vascão da Gama na frente, agora tá lá Vasco, Vasco, Vasco Aos 9 minutos dessa primeira etapa, Vascão da Gama 1, Santos 0 de... Desceu, na esquerda, vem o Vasco, Hermancano, Fintoli, pô, rolou pelo meio Olha o Vasco chegando, dominou Carlinhos, ajeitou, preparou, olhou Vai tocar aqui na direita, pôr uma bola pra Léo Santos Chegou Léo Matos, vai cruzar, levantou na boca do gol Olha o toque, olha o gol Gol do Vasco Alegria, alegria, a galera de cru, é gol, é gol Gol do Vasco, cruzamento do Léo Matos A bola passou ali, pelo jogador Vascaíno, mas não passou Pelo Carlinhos, que chegou por de trás da zaga E de perna esquerda bate, sem chances de defesa pro John Gol do Vasco, gol do Carlinhos Carlinhos, camisa 23, explode o torcedor do Vasco em todo o Brasil Cruzamento da direita, a bola passou Mas sobrou lá do outro lado, chegou Bem demais Carlinhos, pra cutucar a bola pro fundo do gol Aos oito minutos, oito minutos neste primeiro tempo O Vasco da Gama abre o placar em São Januário Gol do Carlinhos, no placar de São Januário Vasco 1, Santos 0, detalhe seu Rogério Pela canhota, avança ali o Vinícius no meio Tentativa é pra ele, devolveu, Vinícius dominou Ninguém se aproxima dele, quem é que chega? Tá chegando agora pela direita, o Léo Matos dominou Vai pinta cruzamento pra área, toque de cabeça Passou, tá feito Gol, 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 gol Gol, 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 gol Carlinhos, infiltrou, tocou com o pé esquerdo Sem chances pro goleiro John Agora na colina histórica Vasco da Gama Tem um Santos Não tem nada Detalhe do gol, João Pedro Ramalho Felipe, a bola é lá pela ponta Vem Germancano Faz o corte por dentro Pé direito Inverteu o jogo Coloca aqui pela ponta A defesa do Peixe se reorganiza Tenta abrir o jogo aqui pela ponta direita Faz o domínio do Léo Matos Deu um tapa na linha de fundo Cruzamento que vem na medida Na segunda trave E o toque Gol do Vasco Bola na segunda trave O cruzamento que veio da direita E o Carlinhos chegou cumprimentando pro fundo da rede Marca de 8 minutos Primeiro tempo 1 a 0 pra equipe do Vasco Contra-ataque do Vasco Veloz Bola da esquerda Foi sendo trabalhada até chegar o Léo Matos aqui pelo lado direito O Léo Matos fez o cruzamento E o Carlinhos chegou cumprimentando ali pro fundo da rede De pé esquerdo Sem chance de defesa pro goleiro John Aperta o placar do Rio de Janeiro Agora Vasco 1 Santos 0 Mas tem muito jogo pela frente ainda, né, Bela? Pelo lá, vai o cano Ele procura estar sozinho Ele tem ali com quem ele vai jogar Tentou, botou no meio A bola é boa Pro Vinicius Dominou Tá sozinho, Vinicius Cuidado com o ladrão Tocou a bola Pro Léo Matos Lá vai, vai pro fundo Léo Matos Procurou o cruzamento Na boca do gole O toque Fez gostoso Gol É do Vasco É do Vasco Carlinhos Léo Matos Numa jogada Agora no placar da Vasco Deve, tá lá Vasco Da Gama 1 Santos 0 Eu gostei muito Garone E você Lá pelo lado esquerdo Vem o Vasco Perigosamente Já toca pelo meio O Vasco é quem vem Tocou pro Cano Cano ajeitou Pra cima Pra marcação Driblou Tocou aqui Pelo lado direito Do campo Vem a bola Perigosamente Vem o Jadson Cruzamento Dentro da grande área Bateu pro gol É gol Houve um equívoco E que equívoco Que houve Porque o cruzamento Dentro da grande área O Santos Ficou olhando E o Vasco Cruzou lá No segundo pau Tava livre 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 O jogador Que fechou lá Por trás Ali pareceu O Carlinhos Ali Que tocou Pro fundo Do barbante O Santos Já tomou o primeiro E a defesa Tá daquele jeito Tem que continuar O Fernando Não acompanhou O Carlinhos Os criantes Que tá careca Porque foi batizado Não acompanhou O Carlinhos Agora ninguém Pra cometer a falta Pra picar a jogada Queimou o filme Em São Januário Vasco Na frente Carlinhos O Vasco Não ganha cinco jogos E nos últimos 15 Ganhou um só 1 a 0 Pro time Da Cruz de Malta E aí RG A cidade vem no pique Vai se infiltrando No comando do ataque Vinícius vai passando Cano vem trabalhando Rolou Bora pra Vinícius Ele trabalha Dá no corredor central Contra a marcação Felipe Jonathan Vai cercando Abriu pra Matos Da ponta Direita lateral Da grande área Cruzamento Vem provocando gol Jogou na casa De perigo Fechou cano Bateu por último Carlinhos É bola na rede É do Vasco da Gama em São Januário Carlinhos Carlinhos Camisa 23 É fera Tá na boca no povo Foi pra galera Há nove minutos passados Neste primeiro tempo Do jogo O lançamento Ele bola Pega a ponta Direita Carlinhos Chegou Passou cano Carlinhos Cumprimentou Colocou no fundo Da rede No Santos De John Bora na rede É gol No placar Da Band Está escrito Vasco na Gama 1 Santos 0 John Só deu pra pegar Depois que estava lá dentro No detalhe Aí Juliana Olha o Vinícius Pedindo bola Na linha de frente Pra tentar o domínio Pode tentar a jogada Carlinhos Tá aberto lá Do outro lado Ele domina Ajeita Ajeita e vai fazer o passe Avança o lateral Lá vem Léo Matos Dominando Procura o fundo Cruzamento Ele era Passou E o gol Gol É do Vasco É do Carlinhos Depois do cruzamento Do lateral O direito Léo Matos Ele veio para o contra-ataque E puxou Ele foi quase Rente ali A linha de fundo Um pouco Claro Não chegando totalmente Aí fez o cruzamento E o zagueiro do Santos Veio Mas veio Demorando Demorando Ninguém chegou Para dar o combate E ele toca Para o fundo do gol Carlinhos Carlinhos Faz o primeiro gol Do time do Vasco O Vasco abre o placar Em São Saruário Carlinhos Número 23 Da camisa O Santos Toma o primeiro gol Do Rio de Janeiro E o Vascão Vai na frente Agora o Vasco Agora o Vasco Tem um O Santos Não tem nada Ele marcou A nove Desse primeiro tempo Fode Perda direita Para o Vinícius Em frente A área Dominou Tentou passar Pelo marcador Esticou Esticou O goleiro E aos 10 minutos Essa etapa inicial O Vasco Da Gama Está abrindo o placar Em São Januário Vitória importante Da equipe Cruz Maltina O jogador Carlinhos Marca Um Para o Vasco Zero Para o time Do Santos Cruz Alô Arruda Lá vem a equipe Do Vasco Da Gama Cano Dominou Pela ponta esquerda Padua Levantou a cabeça Rolou Para Bracho Tentativa Mais uma vez Na jogada Da equipe Do Vasco Da Gama Na ponta direita Apareceu Léo Ele recebeu Foi na linha de fundo Preparou Cruzamento A bola na área Toca de cabeça Vindou Gol Carlinhos Gol É do Vasco Carlinhos Camisa 23 Na arranca Da capila Aproveita O lançamento Na ponta O Léo Foi na linha de fundo Cruzamento O CD Para o cano Para a cabeça E aprovando A bola Para o fundo Da rede Não A bola Foi muito No alto Só que o Carlinhos Fechava no segundo pau Sem marcação Cumprindo O distanciamento Social Livre Solto Com o gol Aberto Com a perna Direita Completa Para o fundo Da rede Para inaugurar O marcador De São Januário Para colocar O Vasco Da Gama Na frente Para o Vasco Ficar mais vivo Do que nunca Na elite Do futebol Brasileiro Para seguir Com chance Na raça Na determinação Na garra Na coragem Na força Na precisão Este é o Vasco Da Gama No momento Em que o Varda Analisando O gol Você conferir No futebol Lance Voz Esporte É assim Carlinhos É assim Que a torcida Do Vasco Da Gama Viva Assim que eles gostam Assim que eles querem Carlinhos Na rede Lá dentro Da casinha Do goleirão João João Da equipe Do Santos Carlinhos Balançando A rede Coração Dos torcedores Do Vasco Espalhados Por todo o planeta No placar De São Januário O Vasco Da Gama Tem um Santos Zero Carlinhos Foi para a rede Repita Não passaram Os nove minutos Do primeiro tempo Por enquanto O Vasco Da Gama Um Varda Confirmando O gol Da equipe Do Vasco Da Gama Preciso Atento Oportunista Carlinhos Carotobão Edom Vascão 1x0 O Vasco Está na frente Gustavo Caduoso De frente para a grande era Vinicius ainda Rodopeia Entrega agora Lá pela ponta Chega agora Leomatos Leomatos vai para cima Leomatos Chegou Cruzou Na grande era De cabeça Gol Do Vasco Do Vasco Do Vasco Do Vasco De cabeça O Germancano Mas veio 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 Carlinhos Para completar E mandar para o fundo Da rede Carlinhos Carlinhos Germancano Tentou Mas Carlinhos Foi ele Que carimbou A bola foi para o fundo Da rede Abriu o marcador O placar agora De um para o Vasco Zero para o Santos Balança 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 A rede do Santos Agora um para o Vasco Da Gama Em São Januário Zero para a equipe Peixeira O Felipe Suzano Tentou